O que é um retiro de beleza e saúde na aldeia do Olo? É um evento preparado com muito carinho e atenção. Momento para cuidar, agregar, compartilhar e aprender. Cada detalhe é imaginado para oferecer conforto, descanso, paz e expansão da mente. São muitas experiências vividas em dois dias. Essas massagens, tratamentos de belezas naturais, yoga, vivências de comunicação não violenta, relaxamento acústico, mindfulness e autoconhecimento. O menu desenhado com esmero inclui ingredientes que geram o equilíbrio, a cura e a saúde. Uma música inspiradora, a natureza e o entorno agregam uma energia que passeia por cada uma das atividades expandindo a experiência. A equipe trabalha focada em servir. Cada ação tem o objetivo de cuidar. Os convidados têm a oportunidade de relaxar e se entregar a experiências que reverberam seus corações e almas mesmo após a volta ao dia a dia corrido. Aqui nós cuidamos de você.